Bom dia, inscreva-se aí no nosso canal, precisamos de mil inscrições, que está meio devagar, começando agora. É aquela Fatboy nossa, já desse modelo novo, né? Nós alteramos o guidom, instalamos esse RISE aí, está dando para ver direitinho? Bem, então o custo-benefício do RISE você tem que avaliar, não sabemos se é tão bom assim, né? Todo mundo sabe que o brasileiro não tem a envergadura do europeu, do americano, não é? Por causa da nossa multiplicidade de raça, né? E então, para ficar mais cômodo, eu tirei a peça aqui. Deixa eu pegar a peça original para mostrar. Está dando para ver a peça original? São duas peças dessas. E mudando então, a moto ficou mais próxima do piloto e também um pouco mais alto do guidom. Nós achamos também que a estética da moto, ela não foi assim melhorada, não. Também não foi afetada a ponto de ficar feia e tudo. Mas a original é melhor, portanto, o custo-benefício dessa alteração, ele tem mais assim, em termos de comodidade para se pilotar, para ter um melhor assentamento da coluna, não é a coluna vertebral e tudo, em viagens mais longas, mais conforto, portanto. Mas é uma alteração, assim, que você tem que avaliar se compensa, se não compensa, não é? Se jogou dinheiro fora ou se não jogou. Nós achamos que não, que o preço não é tão significativo assim para a pessoa chorar, não é mesmo? Agora, com relação a fazer curva, melhorar a fazer curva, alteração, não foi, não houve assim, tanta alteração, tanta mudança para facilitar. A moto continuou praticamente a mesma, como nós dissemos aqui, ela é, a deficiência dela não é em curvas, quando inicialmente todo mundo pensava. Talvez, quando chove, se tivesse um controle de tração, fosse melhorada a moto, então, se existe um ponto fraco, é não ter um controle de tração, quando, para se adaptar melhor a pistas molhadas. Então, está aí, é a FATBOY já, esse modelo novo, né, nossa segunda FATBOY, porque quando partimos para o Anturin, é carenada, uma rally carenada, nós preferimos, na terceira rally, voltar para a FATBOY, e vai levando aí, né, todo mundo conhece a rally, né, E sabe que, comparativamente, a Big Trail, ela não é, não é para se comparar, é para respeitar o estilo de uma custom, né, a beleza da moto, tudo. Então, vou aproximar aqui, só para, para ver se, está vendo aí? Então, é isso aí, um videozinho curto hoje, tá, um bom dia a todos aí, um abraço.